Olá meu povo, bom dia a todos aí e aqui amanheceu assim pessoal, amanheceu com chuva a chuva agarrou aí desde de umas 5 e meia da manhã e hoje promete chover o dia inteiro vou filmar um pouco pra vocês aí a chuva então é isso aí pessoal quero pedir a você aí que não é inscrito no canal pra você se inscrever vamos aí fazer o canal crescer aí pra incentivar a gente a fazer mais vídeo aí pra vocês vou descer até ali embaixo na rua e vou mostrar pra vocês como é que tá o clima de chuva hoje só chuva quero mandar um abraço aí a todos os nossos inscritos aí do canal e... alguém aí quiser que eu mande um alô aí pessoal é só deixar o nome aí nas mensagens aí eu vou estar mandando um abraço pra vocês aí choveu bom demais pessoal olha só como é que tá de chuva tempinho bom pra tomar café com requeijão café com queijo café com biscoito vamos dar uma volta aí pela... pelo centro aqui da cidade aqui que eu vou ali resolver umas coisas vou descer até ali no centro aí que eu vou ver como é que tá de chuva aí pra baixo o movimento tá tranquilo de baixo chuva também né o pessoal não... não sai o pessoal fica mais em casa em casa hoje pessoal a previsão hoje é de chover 20 milímetros pelo menos... pelo menos é o que eu vi né a previsão hoje é pra 20 milímetros mas... me parece que vai ser mais porque... a chuva tá constante aquela chuva... moderada eu acho que vai chover aí uns... 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 e aí as ruas aí tá... as ruas tá toda largada aí cheia de poça d'água então... sinal que tá chovendo bem vou virar... vou virar aqui pessoal vou virar aqui E... A chuvinha aqui parece que engrossou mais A chuva aqui está mais forte 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 A chuva aqui está mais forte